Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal Especialista em Análise e Planejamento Previdenciário. Saiba nesse vídeo qual é a parte mais cruel da reforma da Previdência que entrou em vigor aí no dia 13 de novembro. Se você está chegando agora, sabe que aqui vai receber conteúdo relevante quatro vezes na semana. Convido você a fazer parte da minha informada audiência. Aproveite a ocasião e se inscreva e já acione o sininho. Assim você vai aproveitar todas as matérias lançadas no canal. Vamos ao tema de hoje. As novas regras da Previdência Social poderão reduzir quase pela metade alguns benefícios importantes. A aposentadoria por incapacidade permanente, que vai substituir a aposentadoria por invalidez, é um exemplo da crueldade. Outro exemplo é a pensão por morte. Vou focar nesses dois benefícios nessa matéria. Segundo os dados do Boletim Estatístico da Previdência Social, até outubro de 2018, de todos os benefícios concedidos pelo INSS, 47,78% foram auxílio-doença comum B31, o que em números concretos totalizam 212.381 pessoas. Afastamento por acidente de trabalho foram 1.888 pessoas. Se algum segurado do INSS, do universo, de 212.381, afastado por auxílio-doença comum, evolua para incapacidade permanente, entra na crueldade da reforma. Envolvidos em três violentas circunstâncias. Primeira, uma circunstância de não poder trabalhar significa que não vai poder ter renda ficando dependente do INSS. Segunda circunstância, quem tem uma doença vigorosa e reversível significa que necessita de cuidados médicos e remédios. Terceira circunstância, a circunstância de novas necessidades, que significa vai ter custos maiores, sobrecarregando de forma insuportável a renda familiar, comprometendo a sua manutenção e a qualidade de vida de todos os membros. Nas regras antigas, um segurado do INSS, nessa condição, iria se aposentar por invalidez com 100% da sua melhor média de contribuição, e sem o fator previdenciário, ou seja, iria permanecer com ou muito próximo de sua renda de quando estava trabalhando e na qual organizou todas as suas necessidades. Agora, com as novas regras que começaram a valer, 100% é reduzido para 60% da média salarial, acrescido de 2% por ano de que ultrapassar 20 anos da contribuição. Por exemplo, segurado com 23 anos de contribuição e R$3.000 de remuneração, vai ganhar 60% da média das contribuições contadas desde julho de 1994 até a data do benefício. Essa média, vou repetir, já vai ser reduzida porque não mais será descartada as 20% menores contribuições e já vai sair perdendo. Considerando que peca só 15% da média, R$450, vai ter como base R$2.550, na qual será aplicado um percentual de 60% que dá R$1.530. Como trabalhou 23 anos, vai somar 2% por ano que resulta em 6% a mais. Assim, o valor do benefício seria 66% de R$2.550, que vai dar R$1.683. Esse segurado com 23 anos de serviço, acostumado a organizar sua vida em torno de uma renda de R$3.000, vai ter que sobreviver doente, incapacitado e com gastos maiores com apenas R$1.683. Um valor de R$1.317 a menos. A situação incômoda e a crueldade ainda não acabaram. Se esse segurado doente acabar falecendo, vai ocorrer duas situações. Primeiro, vamos considerar que não tenha filhos. A viúva vai receber 50% da média mais 10% referente ser ela a única dependente. Ou seja, vai receber a pensão o valor de R$1.530. Segundo, vamos considerar que esse segurado tivesse dois filhos menores. Assim, o cálculo seria 50% da média mais 10% por dependente, resultando em 80% da esposa e mais 20% pelos dois filhos. Nesse caso, aplicando o percentual de 80% na média de R$2.550, temos um pequeno acréscimo resultando no valor de R$2.040. Importante entender ainda que quando os filhos completarem 21 anos de idade, não mais recebe o valor respectivo da cota e esse valor não acresce no montante da viúva. A meu ver, o aumento da contribuição e a redução do salário e do benefício é a parte mais cruel da reforma da providência, pois vai deixar desamparado não só o segurado, mas toda a sua família, gerando no tempo um problema social de vasta dimensão. Importante esclarecer que caso a invalidez seja decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional, o valor ficaria 100% da média, que em nosso exemplo seria R$2.550. O que eu recomendo? Estudar, analisar os cenários futuros e fazer um plano de previdência complementar, principalmente pensando no infotúnio de invalidez e impressão por morte. Agora é hora de analisar as circunstâncias e ser previdente. Gostou dessa matéria? Não fique com ela. Me ajude a compartilhar nos grupos em que participa. Tem alguma dúvida? Fique tranquilo, eu posso te ajudar. Basta acrescentar meu WhatsApp na agenda do seu celular e me enviar a sua questão. Quer saber quanto tempo de serviço tem? Acesse o Previdente Calculadora, usando o link abaixo. Envie seus dados e faremos as contas para você. Eu vou te ajudar. Peça um like, assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e sabe o que ele vai fazer? Vai mostrar para muito mais pessoas. Assim, eu e você ajudamos mais pessoas. Deixe seu comentário a respeito do tema. Seja previdente como sempre. Te encontro no próximo tema.